Hoje é dia da gente ver como tá o Princesa, né? No domingo, o time de Manacapuru estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Baré de Roraima e o melhor pra torcida do Princesa, lógico, é que o jogo será em casa. Uma semana decisiva para a comissão técnica que trabalha para definir a equipe. Depois de 45 dias de preparação, o time está montado. Mas para o técnico Zé Marco, o grupo tem muitas opções. Mas caso haja necessidade de mudanças no decorrer da partida. O bom é que nós temos opções para o decorrer da partida, se as coisas não aconteceram da maneira que a gente quer. A gente tem opção no banco para mudar o jogo da melhor maneira possível. Nós temos o Évito, que vem bem, o Leonardo. Agora ganhamos a opção do Jefferson. O Edinho está se apresentando agora. Jefferson, que foi o último contratado para reforçar a linha de ataque, está confiante na equipe. A gente conhecia a maioria dos jogadores de atuar contra, né? A gente sabe que são todos jogadores de qualidade e todos jogadores que estão em busca do mesmo objetivo. O grupo é bem forte e com certeza a gente vai dar trabalho. Depois de jogar todas as competições de 2015 fora de casa, a diretoria do Tubarão fala da expectativa de poder jogar aqui no Gilbertão, mais uma competição nacional. Nós procuramos a melhor maneira possível para trazer os jogos para cá e conseguimos os laudos. No dia 12 a gente estrear aqui porque a torcida merece. O povo daqui merece ver o Princesa Jogar do Estado, que é nosso. A gente sabe que o torcedor vai estar aqui, vai estar cobrando, vai estar incentivando, mas a gente está se preparando para que a gente possa estrear bem e, se Deus quiser, começar com uma grande vitória. A gente sabe que o torcedor vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui.